Olá, meu nome é Gabriel Fernandes, eu estou aqui no município de Paulista, em Pernambuco. E estou, precisamente, na orla da Praia do Janga, onde o poder público está fazendo uma obra para reparar danos provocados pelo avanço mar. Mas, pergunto, será que essa ação é necessária e suficiente para resolver esse problema? Eu alerto e mostro que outras obras de engenharia já foram realizadas nesse mesmo trecho. E, infelizmente, o problema voltou a se repetir. E qual seria a medida, provavelmente, definitiva para resolver ou mitigar esse problema? Talvez, a implementação do ODS nº 13, que trata sobre a ação climática. Através dela, podemos reduzir a emissão de CO2 na atmosfera. E também, reduzir, por consequência, a temperatura no meio ambiente. Como demonstram muitos estudos, essa ação da temperatura sobre os oceanos vem provocando um forte impacto sobre a costa, não só do Brasil, mas em vários países do mundo. Portanto, ressalta a importância da implementação do ODS nº 13. ODS nº 13. ODS nº 13.